Um recurso extra dentro da configuração do render que pode complementar a sua cena são algumas configurações como, por exemplo, nós temos uma opção aqui chamada New Shadow Catcher. Ele vai basicamente criar um quadro ou um plano no nosso chão e isso ele vai pegar a sombra, então você pode diminuir a opacidade e aumentar. Isso basicamente você vai criar um fundo para colocar isso no chão e vai gerar essa sombra. Simplesmente isso. Ele não tem tanta configuração. Você pode ir com o Simple Shadow, diminuir, o Edge Fade ele corta aqui na linha e selecionando ele vai limpando até chegar no limite da Edge. Um detalhe aqui no Catcher é que você tem essa linha que é a limitação desse quadro. Ele serve para que você possa visualizar o tamanho da escala se você quiser aumentar, por exemplo, a distância desse objeto. Mas aqui você visualiza essa linha. Porém, quando você faz o render, vou vir aqui, Image and Open. Essa linha não aparece, então você não precisa se preocupar com aquela linha aparecendo na Viewport. Quando você faz o render, ele vai desaparecer e basicamente ele vai gerar essa sombra no chão, criando um chão, por exemplo, para o seu objeto. Junto com o Shadow Catcher, nós temos o Fog. Então eu vou aqui em Scene, por fora do Shadow e vou ligar o Fog. O Fog ele é uma neblina. Ela serve para complementar algumas cenas mais obscuras. Se você tiver um cenário, por exemplo, aqui está muito aberto. Então você não tem um efeito tão interessante assim. Ele vai criar essa ambientação de uma neblina na nossa cena. Então ele vai rebater as luzes. Em um cenário fechado, isso fica muito interessante o rebatimento de luz com isso. Então, basicamente essas são as configurações. Você pode trocar a cor também da sua neblina. E aí E aí E aí E aí Obrigado.